E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Reginaldo, eu venho com mais uma dica de mecânica pra vocês pessoal Pessoal, a dica de hoje, vou tá ensinando como tá fazendo a substituição aqui do óleo da bengala Como tá trocando o óleo né? Eu comprei aqui pessoal o óleo pra fazer a substituição da bengala Esse óleo aqui ó, é fluido para garfos E aí como que a gente vai fazer pra tirar essa bengala aqui? Pessoal, a gente vai aproveitar que ela tá aqui na mesa aqui, a gente não vai soltar esse parafuso agora A gente vai soltar primeiro esse daqui ó, a gente vai soltar aqui Vou pegar a ferramenta A gente vai pegar aqui a chave 17 e vai soltar essa porca aqui ó A gente vai soltar essa porca aqui, pra quando a gente tirar o cilindro daqui da bengala A gente já tá com ele solto, entendeu? A gente vai fazer isso aqui ó, não vamos soltar tudo Aí agora pra tirar ela pessoal, a gente vai A gente vai soltar esses dois parafusinhos aqui ó Parafusinho 12, a gente vai soltar os dois E aí a gente vai tirar ela do lugar Aí aqui pessoal, a gente vai soltar esse parafuso aqui ó, o 12 Depois a gente só vai soltar os dois parafusinhos A gente vai soltar esse parafuso aqui pessoal, 17 E aí depois que ele tiver solto, a gente vai soltar esse parafuso aqui É o 12 da mesa E esse parafuso aqui ó Beleza pessoal? Aí depois que a gente soltar esses dois parafusos aqui Esses dois parafusos 12 A gente vai puxar a bengala pra baixo E aí a bengala vai descer Aí pessoal ó E aqui O parafuso aqui tá solto Aqui né, vai soltar ele com a mão ó Tá soltando pessoal Ó, soltei Tá vendo? Ó A mola do cilindro Cilindro da Da bengala E aqui pessoal, a gente vai deitar ela de ponta cabeça Para soltar esse óleo velho aqui Para a gente colocar aquele óleo lá Filma aqui Sofia Ó pessoal, olha o óleo velho que sai aí ó Abaixa Sofia Que você vai fumar Tá vendo aqui pessoal ó Tô soltando tudo o óleo Aí aqui pessoal ó Após eu ter tirado todo o ar junto com o óleo Ó, já tá saindo um pouquinho de óleo De óleo De óleo, tá vendo? A gente vai deixar de ponta cabeça ela aqui assim ó Encostada Até sair totalmente o óleo que ainda resta Aí aqui pessoal, a gente A gente vai pegar um pano limpo Vai dar uma limpeza aqui nessa Nessa mola aqui E aqui pessoal, a gente Nessa Nessa proveita graduada aqui A gente vai colocar a quantidade de 75ml ó A gente vai colocar até esse risquinho aqui ó De óleo E aí a gente vai colocar até aqui de óleo E vai tá colocando lá dentro da Da bengala Agora aqui pessoal, a gente vai pegar E colocar aqui ó 75ml de óleo Aqui pessoal Pessoal ó 75ml de óleo Tá vendo? Fechar aqui Aqui pessoal Já saiu todo o óleo Não tem mais nada de óleo pra sair A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar pessoal E vai jogar o óleo aqui dentro ó Com 75ml de óleo Após ter jogado todo o óleo pessoal Aqui dentro Do cilindro Do tubo do cilindro A gente vai pegar A mola E colocar essa parte Essa parte mais fina da mola Pra baixo E aí a gente vai fazer Esse procedimento pessoal Ó Até sair todo o ar pessoal Vai fazendo isso aqui Até sair todo o ar Pra poder montar novamente Se a gente não fizer Se a gente não fizer Esse procedimento aqui pessoal Após colocar o óleo A bengala vai ficar muito dura E aí não vai absorver Não vai absorver O impacto A gente tem que fazer isso aqui Até ficar bem macio Faça aí pessoal De 10 a 15 vezes Ó pessoal Tá vendo que parou mais o barulhinho E aí quando para mais o barulhinho É porque o ar Já está totalmente Fora do cilindro Aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar E vai Vai fazer uma forcinha aqui pessoal Com a mão Vai forçar essa mola aqui pra baixo Com a mão E forçar ela rosqueando Conforme ela pegue a rosca Ó Tem que ter um pouquinho de Paciência Pra fazer esse procedimento Consegui pessoal Ó Aí é aqui pessoal Pra gente terminar De apertar aqui A gente vai montar Aqui na bengala Vai montar aqui na bengala A gente vai colocar aqui Novamente A gente vai colocar aqui A gente vai apertar Os dois parafusinhos aqui Os dois parafusinhos 12 Novamente E aqui a gente aperta o parafuso E faz a montagem Pessoal é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Dá um like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau